A gente já tá de volta com notícia da manhã e eu vou trazer informações pra vocês sobre uma operação que tá sendo realizada pela Polícia Civil hoje. Mais uma fase da operação Cerco Fechado pra o cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão em todo o estado. Até o momento foram 126 pessoas presas. Vamos então falar com a Gorete novamente pra ela trazer pra gente mais informações dessa operação. Gorete. Exatamente Aline, essa operação está sendo coordenada pela Delegacia Geral com a participação de policiais civis dos distritos, da região metropolitana, das gerências especializadas e também do interior. Combate a criminalidade com foco em diferentes modalidades criminosas, a exemplo de homicídios, violência doméstica, furto e roubo, estupro, tráfico de drogas, enfim, diversos tipos de crime. Até o momento já foram presas 126 pessoas aqui na capital, além de outros 33 municípios do estado do Piauí. É mais uma operação, Cerco Fechado, de combate a essa criminalidade, sendo efetuada de forma paralela aqui em Teresina e também nos demais municípios do estado do Piauí. O resultado geral dessa operação deve ser apresentado em uma entrevista coletiva, que está marcada para as 11h30 da manhã na Delegacia Geral no centro de Teresina, Aline.